Tá, então? Bem, vamos abrir o livro nosso. Bom dia para todos, quem ainda não lheu bom dia. Bom dia, eu achei aquela pecinha. Achou? Isso aí. Achou, eu estava dentro do meu livro escondido. Ah, então tá bom. Vamos lá. Nossa aula hoje vai ser de matemática, lá na página 44. Depois que a gente termina a página aí, a gente vai fazer uma correção também de atividades de matemática. Certo? Então, primeiro a gente vai fazer a nossa página 44 e depois a gente vai corrigir atividades também de matemática. Então, vamos lá. Página 44. É essa página aqui. Então, vamos lá na primeira. Vamos lá, agora eu preciso da colaboração de vocês. Desligando os microfones, que tem microfones ligados aí, para a gente poder ouvir o livro. Murilo, obrigada. Então, vamos lá. Tarefa de número 13. Carla faz pães de mel para vender. Hoje, ela vendeu oito embalagens com dez pães de mel em cada uma. Calcule o total de pães que Carla vendeu. Então, vamos lá. Quantas embalagens que a Carla fez? Oito. Vamos lá. Ela fez oito embalagens. Quantos pães haviam em cada embalagem? Dez. Então, é oito vezes dez. Ah, oito vezes dez. Que é igual a oitenta. Que é igual a oitenta. Por quê? Dez mais dez. Dez mais dez. Dez mais dez. Dez mais dez. Eu faço por isso. Também é só você tirar uma ali. É só você tirar dez anos e colocar de oito. Que aí vai virar oitenta. Ah, você lembrou da nossa aula passada. Isso aí. Vou multiplicar aqui o oito por um. E repito aqui o zero. Porque todo número aqui, oito vezes zero, é igual a zero. Porque zero mais zero mais zero mais zero mais zero mais zero. É igual a zero. Porque eu não tenho nada. Se eu não acrescentei nada, eu vou continuar com zero. E oito vezes o número um, que ali eu vou ter oito. Isso aí, Júlia. E agora nós vamos responder. Então, quantos pães que ela vendeu? Ela vendeu oitenta pães de mel no total. Isso aí. Então, vamos lá. Respondendo ali. Ela, ela quem? A Carla. Isso aí. Carla vendeu oitenta pães de mel. Bom dia, Júlia. Bom dia, Ana. Bom dia, Sufíria. Bom dia, Sufíria. Bom dia, Sufíria. Vamos lá. Nós estamos na página quarenta e quatro do livro de matemática. Ô, Tia, eu já sabia, por causa que eu lembrei que eu fiz a quarenta e três, aí eu lembrei dessa página. Tá ok. Eu já sabia onde era. Então, tá. Então, vamos lá. Agora, próxima tarefa. Pinte as multiplicações que têm resultados iguais. Vamos lá. Quatro vezes três. Eu vou ter que resultado. Quatro vezes o número três. Três mais... Doze. Doze. Então, eu tenho o resultado doze. Coloque aqui embaixo aqui do quadrinho aqui, ó. O resultado. Abaixo aqui de cada multiplicação aqui. Não tem o quadrinho? Então, embaixo... Dois vezes oito ali é dezesseis. Então, vamos lá. Aí, depois aqui. Duas vezes o oito. Oito mais oito. Eu vou ter que resultado. Dezesseis. Tia, eu já achei ali uma igual. Dezesseis. Vamos colocando os resultados embaixo aí. Agora. Eu tenho aqui duas vezes o seis. Qual o resultado que eu vou ter? Doze. Três vezes o quatro. Doze. Então, a gente vai pintar quatro vezes três, dois vezes seis e três vezes quatro. Isso aí. Então, os quadrinhos que vocês vão pintar, onde que vocês vão pintar, é onde que tem o resultado... Que tem os resultados iguais. Então, aqui. Quatro vezes três. Duas vezes seis. E três vezes quatro. Pronto? Não. Não. Tia, três, doze. Oi? Não. Você botou três, doze. Sim. Porque se eu multiplicar aqui, Caio, quatro vezes o três, eu tenho três mais três mais três mais três, eu vou ter o resultado doze. Tia, é só fazer assim. É só fazer nove e representar mais três. Isso aí também. Então, eu vou dar de três, três. Isso aí. Eu preciso de três mais três. Isso aí. Eu preciso de três mais três. Eu preciso de três mais três. Aqui. Duas vezes oito, Caio. Oito mais oito. Eu tenho o resultado dezesseis. Duas vezes o seis. Seis mais seis. Eu tenho o resultado doze. Três vezes o quatro. Quatro mais quatro mais quatro. Eu também tenho o resultado doze. Então, agora eu vou pintar as multiplicações que têm resultados iguais. Então, essa, essa e essa têm, possuem os mesmos resultados. Então, eu vou pintar as três. Ô, Tia, eu também já sabia. Eu não tinha entendido. Ah, então tá. Quando não entende, tem que perguntar mesmo. Tia. Hum? A linha de três vezes o quatro já era doze. Então, a música é que é assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, para a doze. Faltam três. Eu já tô falando aqui. Ah, você lembrou da música? Eu. Então, vamos lá. Continuando. Aprender é divertido. Resolva as multiplicações a seguir. Então, vamos lá. Três vezes o dois. Três. Depois, quatro vezes o três. Doze. Tá? Doze. Depois, eu tenho ali cinco. O seu vinte. Hã? Vezes quatro é igual a vinte. Depois, três vezes dez. Trinta. Trinta. Quatro vezes o quatro é oito. Quatro vezes o quatro. Quatro mais quatro, mais quatro, mais quatro. Não sei, é dezesseis. Quanto que dá? Dezesseis. Dezesseis. Porque quatro mais quatro dá oito. Aí, tem quatro de quatro. Aí, vai formar o número oito duas vezes. Dezesseis. 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 Isso aí. Continuando. Opa. Dois vezes cinco. Dez. Espera aí. Só um minutinho aí. Ah, duas vezes cinco. Aí, ele já falou que é dez. Hum. Dez vezes dois. Vinte. Acorda. Oito vezes é fácil. Vinte. Dez vezes dois. Vinte. Bom dia, Arthur Muniz. Cinco vezes o seis. Dezesseis. Cinco vezes o seis. Dois. Trinta. Oito. Ó. Trinta. Cinco mais seis. Trinta, tia. Doze. Mais seis. Mais seis. E mais seis. Tia. Foi. É igual a? É trinta, linda. Trinta. É porque, assim, se cinco vezes cinco é igual a vinte cinco, se você acrescenta mais cinco, não vai dar trinta, então. Vamos lá. Uma vezes dez. Oito. Dez. Dez. Dois. Duas vezes dez. Espera aí. Só um minutinho. Dois. Duas vezes o seis. Dois. Bom dia, Júlia e Vitória. Duas vezes oito é dezesseis. Duas vezes oito. Seis. Duas vezes três. Seis. Seis. Então, veja só. Vocês perceberam que na frente de cada multiplicação aqui tem um quadrinho de cor? Sim. Eu tinha um quadrinho para pintar o urso aqui embaixo de cada cor. Isso aí. Então, o que vocês vão fazer? Por exemplo, aqui. Três vezes dois é igual a seis. E duas vezes três é igual a seis. Observe que aqui, o quadrinho que está aqui na frente, ele é da mesma cor. Então, o que vocês vão fazer agora? Nesse desenho aqui, tem os locais que têm os resultados das multiplicações. Então, aonde que apresenta o resultado, vocês vão pintar da cor que está indicada aqui. Então, vamos lá. Aqui, ó. Onde tem o número seis, o resultado. Eu tenho uma dúvida. Sim. Qual é a dúvida? Vários números retiram. Como assim? Tá, aonde que tem o resultado seis, você vai pintar... Aonde que tem aqui o número seis, você vai pintar da cor azul. Aonde que está, ó. Cael, aqui, ó. Tá vendo? Essa multiplicação aqui e essa daqui, na frente aqui, ó, tem um quadrinho azul. Então, aonde tem o número seis aqui, você vai pintar de que cor? Azul. Um azul claro aqui, ó. Então, ó, tem aqui, tem aqui, aqui e aqui. Você vai pintar dessa cor. Depois, aonde tem a cor amarela, ó, quatro vezes três e duas vezes seis, tem o mesmo resultado. Doze. Então, você vai pintar de amarelo. Então, você vai olhar aqui onde que tem o número doze e vai pintar da cor amarela. Aqui, ó, já é um laranja. Tá? Quatro vezes quatro e duas vezes oito. Apresenta o mesmo resultado. Então, você vai pintar da cor laranja. Então, vamos lá. Enquanto vocês vão fazendo ali, eu vou fazendo a chamada aqui, tá? Amanda, tá ali. Ana Júlia também. Então, fazendo ali que eu vou... Daqui a pouquinho nós vamos corrigir a outra tarefa, tá? Ângelo. Anny. Arthur Bustamante. Arthur Silva. Arthur Muniz. Cael. Júlia. Lorenzo. Mourinho. Paulo Renato. Sofia. Johanna. E Júlia Vitória. Chamei todo mundo. Acho que chamei todo mundo, né? Pronto, aí. Posso tirar esse slide aqui? Então, já terminar de completar aqui? Não. De multiplicação, sim. Não, eu também não. Quem? Você tá dizendo que você botou 16 páginas em um slide? Bem, esse daqui, ó. E essa parte aqui, vocês já terminaram? Todos terminaram? Sim, a gente só não pintou. Eu só não pintei o urso. Eu tô pintando o urso agora. Tá. Eu já pintei o urso ontem. Tia, espera. Tá, quem tá faltando? Tia, eu já pintei a parte de... Ô, tia? Oi? Eu já pintei a parte de 6 do urso, 20, 30, 12 e só isso. Eu vou fazer ainda. Vai lá. Já pintei essas partes, às vezes eu vou ter que pintar agora. Então tá. Então vamos fazendo aí. Sofia, tá terminando ali? Eu já fiz. Eu já fiz. Tá. Tia, aquilo é rosa ou roxo? É um rosa, né? Rosa mesmo. E roxo é mais rosa. Esse tipo de rosa serve? Deixa eu ver você, hein? Espera aí. Porque eu não tenho que ver, moriu. O quê? Pode ter. Coloca ali próximo do... No seu livro ali. Põe aqui na frente. Ah, tá. Porque esse é uma mistura com rosa e roxo. Aham. Vai na outra parte aí. Ô, Tia. Não, ainda tô pintando. Oi. Ô, Tia. Ainda tô pintando. É, isso aí. Tia. Oi. Esse lápis aqui é o que tá pedindo, igualzinho. Isso aí. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Ai. Tá bom. Tanta Deus. Que Deus. Todo mundo pintando? Sim. Sim. Eu dormi hoje ou umas 10 ou umas 11. Eu dormi hoje no quarto da minha mãe e do meu pai. Nossa, o neném vomitou, tia. Minha irmã vomitou. Molhou o coxa todinho. Eu dormi hoje. 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 Tem um monte de gente falando ao mesmo tempo. Um de cada vez. Vamos lá. Eu fiquei acordada até às 10 ou às 11. Porque eu tava vendo o Tumcast. Minha mãe tava trabalhando, só que eu não tava com sono. Porque eu acordei tarde. Porque ontem eu acordei tarde. Mais ou menos na hora que ia começar a aula. Ah. Isso já é tarde. Porque já são 10 horas. Quase 10 horas, né? É verdade. No meu relógio, tá dizendo 10 e 8. É, agora sim. Oi, tia. Oi, né? Quando eu ficava acordada, tipo, quase a noite toda, aí eu acordava cedo. E quando eu acordava, e quando eu dormia cedo, eu acordava tarde. Oh, o contrário? É. Geralmente, quando você dorme mais cedo, vai acordar mais cedo. Oi, tia. Isso também acontece comigo. É? Oi, tia, minha mãe, meu pai, me acordava. E eu acordei cedo. Ô, tia, de manhã cedinho, tipo assim, o neném vomitou, tinha o meu colchão. Aí, meu pai e minha mãe me acordaram. Aí, eu não consegui nem... Eu acordei bem cedo. É cedo mesmo, o neném acordou às 5 da manhã. Eu não sei que hora eu acordei, mas cedo eu não sei. Então, vamos lá. E aí, terminado? Acho que você deve tomar um banho. Você deve ter tomado um banho. Você deve ter tomado... Então, se você foi... Poxa, não, o homem só caiu na parte de baixo. Ah, não tá entendido. Pronto, na tarefa. Não. Ô, tia. Já piquei a metade. Eu sempre durmo o céu porque a cama dos meus pais fazem massagem. Então, aí você vai relaxando e aí você vai e dorme. Dia. Legal, hein? Vamos lá. Dia. Agora... Todo mundo já terminou? Não. 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 Vamos. Mas eu já tô terminando. Então, vamos lá. Eu tô na última... Eu já terminei. Já terminou, Murilo? Então, vamos voltando lá. Eu só vou pintar a boca de preto porque ia ficar estranho. Mas a boca dele, no fundo, é vermelho. Oh! Ó, olha aí, ó. Tem um número ali, hein? Tem uma parte que tem o número 10. Tem outra parte que tem o número 20. Mãe, o tio, eu errei os olhos dele. Tem o número 20. Aí tem um pedacinho só aqui ali que não tem o número, tá? Que é os dentes. Aí depois, lá no óculos, também tem ele. Calma. Você não aguenta o meu. Porra, meu Deus do céu. Tia. Ah, o irmãozinho. Tia. Ah, legal. Obrigada, minha filha. Não, porra, peraí, mamãe. Que loucura. Obrigada, minha filha. Não tem um amarelo, nem um vermelho. Então, depois você completa. Vamos lá, então, agora na página 40. Vamos lá. Eu já estou acabando. Ah, está acabando? Então, vai. Eu vou esperar mais um pouquinho. Correção, né? Correção, né? Tia. Tia. Vamos lá. A Tua, fazendo sinalzinho com o dedinho, tá? Tia. Oi. Fala, Júlia. Tia, você apertou um botão e me desmutou, caso você queira. Ah, tá. Desculpa. Vai lá. Tia. Tia. Só um minutinho. A Tua e Sandro, terminou a página 44? Sim ou não? Tá. É... Ângelo, terminou? Terminei. Tá. Arthur Bustamante? Terminei, tia. Só pintei os olhos lúdicos de errado. Tá. É... Murilo, terminou? Tá. Amanda, terminou? Ana Júlia. Júlia Pachega. É... Anne. Terminou? Sofia. Arthur Muniz. Sim. Júlia Vitória. A página 45, tá? É 44 que eu tô perguntando. Terminou, Júlia Vitória? Júlia Vitória. Johanna. Terminei. Kael. Solta a mãozinha aqui que eu já acabo. Tá. Lorenzo. Acabei. Tá. Tia, você viu o Enzo? Aqui. Vamos lá, então? Já creio. Tá. Kael terminou agora? Agora? Você disse que tava faltando só a mãozinha. Terminou? Vamos lá, então, na página 44. Não! Tia, 45. Amor! Desculpa, 44 vocês já fizeram. Nós vamos voltar pra corrigir uma tarefa. Não é 40, 40. Essa daqui. Vamos lá. Essa tarefa aqui a gente ainda não fez a correção. Observe as bandejas com quatro copos de iogurte a seguir. Represente a quantidade de copos de iogurte por meio de uma multiplicação. Então, vamos lá. No quadro aqui... São nove vezes quatro. Quantas bandejas de iogurte tem aqui? Nove. Nove. Cada bandeja tem quantos copinhos de iogurte? Quatro. Que eu vou ter... Opa! E qual o resultado que eu vou ter? 36. 36. Então, eu tenho nove bandejas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove bandejas. Cada bandeja tem quatro copinhos de iogurte. Então, nove vezes quatro é igual a 36. Depois, tem ali... Dez vezes quatro. A quantidade é diferente. Tem quantas bandejas? Dez. Cada bandeja tem quantos copinhos? Quatro. Que é igual... Quarenta. Quarenta. Oi, tia. Oi. Eu não sei porque, antes da gente começar a aprender, tá, bora? Tinha um exercício lá que tava falando, pra ver na calcinadora. Tia, que eu sei... É que eu sei toda essa parte, mas que eu já fiz ela. Ah, então tá. É porque a gente está corrigindo agora, tá? Então, vamos lá. Uma vez o número quatro. Eu vou ter qual o resultado? Quatro. Opa, o quadrinho ali ficou pequeno. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. E eu vou ter o resultado? Quatro. Quatro. Depois, ali, eu tenho duas vezes o quatro. Oito. Oito. Três vezes o quatro. Doze. Quatro vezes o quatro. Dezesseis. Quero dezesseis. Opa, só um minutinho aí. E depois eu tenho quatro vezes o... Cinco vezes o quatro, ou quatro vezes cinco. Vinte. Aqui. Seis vezes o quatro. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Vinte e oito, pronto. Depois eu tenho sete vezes o quatro. Vinte e oito. Certo. Vinte e oito. Oito vezes o quatro. Trinta e dois. Trinta e dois. Nove vezes o quatro. Trinta e seis. Trinta e seis. Dez. Hã? Eu disse trinta e seis. E dez vezes o quatro? Quarenta. Quarenta. Aqui é a página quarenta, ó. Quarenta, que nós estamos corrigindo. Oi, tia. Passa o dedinho aí, por favor. Oi, tia. Oi. É, e também, eu vi aqui as respostas, que ela, é, olha aqui, como quatro vezes oito. É, e pularam... É, e pularam... E pularam... Aí pulou três. Pulou três, 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 três. Também. Olha só, passa um dedinho na frente da tela do celular, não, que risca lá o slide. Oi, tia. Continuando. Oi. Vamos lá, aqui embaixo, agora. O professor modernizou os alunos de sua turma em seis equipes, com quatro componentes em cada um. Hoje são seis vezes quatro. Quantos alunos estão nessa turma? Seis vezes quatro vai dar vinte e dois. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Então, são seis equipes. Seis vezes quatro. Cada equipe tem quantos alunos? Vinte e quatro. Quatro. Que eu vou ter... Vinte e quatro. Quantos alunos? A vinte e quatro na turma. Aqui do lado de fora, aqui, tem uma linha. Então, ali vocês vão colocar a resposta. Vinte e quatro alunos na turma. Há vinte e quatro alunos nessa turma. Tia, eu só coloquei na turma. Tudo bem. Próxima página, quarenta e um. Na página quarenta e um. Oi? Ih, a quarenta e um a gente não fez. É do dia vinte e cinco. Quarenta e um. Observe o preço de alguns produtos vendidos em uma papelaria. Então, aqui tem. O preço do trabalho é oito reais. A caneta é, quer dizer, ela que vira seis reais. E... Oi? Eu não acabei a página quarenta. Quarenta. E o giz de cera, cinco reais. Eu tinha no giz de cera, não. É lápis mesmo. Pode ser. Então, vamos lá. Complete os quadros com a multiplicação que indica o preço total de acordo com a quantidade vendida de cada produto. Letra A. Preço total. Ali tem o produto. Tem o quadro ali. Produto. Que é o caderno, a peseira e o giz. E ali tem a quantidade. Tem a quantidade ali pra gente fazer a multiplicação. Então, vamos lá. Ali a gente tem que multiplicar o número oito ali do caderno duas vezes. Isso aí. Então, vamos lá. Se eu comprar dois cadernos, qual o valor que eu vou pagar? Então, pra saber, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Então, vamos lá. Eu vou comprar dois cadernos. Cada caderno, qual o valor dele? Quanto que custa cada caderno? Oito reais. Oito reais. Oito reais. Agora, se eu comprei dois cadernos e cada um custa oito reais, quanto que eu vou pagar? Dezesseis. Dezesseis reais. Dezesseis. Isso aí. Agora, se eu resolver comprar três cadernos, como que eu vou fazer essa multiplicação? Três vezes oito. É igual a três vezes oito. Que é igual a vinte e quatro. Que é igual a vinte e quatro. Vinte e quatro. Agora, o Arthur foi lá na papelaria e comprou duas lapiseiras. Como que você vai representar isso dali, o Arthur? Duas vezes seis. Que dá doze. Que é igual a doze. Agora, ele comprou, mas ele falou assim, ah, o preço tá legal, eu vou comprar três lapiseiras. Não vou comprar duas não, vou comprar três. Três vezes seis. E aí, quanto que ele vai pagar? Três vezes seis. Não te ouvi direito, Kael. Você fez uma pergunta ali, só que eu não consegui te entender. Tia? Sim? Posso fazer uma piada? Oi? Posso? Kael. Vamos lá. Agora aqui, o Giz. Duas vezes cinco. Duas. Vezes cinco. Que dá dez. Que é igual a dez. Que é igual a dez. Onde alguém tá riscando de novo. É, não tá legal, hein? E dá pra ver quem é que tá riscando, hein? Vamos lá. Próxima, Li. Três vezes cinco. Que é igual a quanto? Quinze. Ô, tia. Ô, tia. Você tem que ver minha planta, ela tá crescendo. Já tem um montão de quase coisa crescida. A planta, a planta, ela tá crescendo muito rápido, é. Não tem folha de tomate, não, mas tá crescendo muito rápido. Manda a foto pra eu ver. Tá. Quatro vezes oito. Agora aqui, a quantidade foi, ó. Aqui tem quatro e aqui tem cinco. Vamos lá. Quatro vezes oito. Quatro vezes oito. E qual o resultado que eu vou pedir? Que é igual a trinta e dois. E aqui? Cinco vezes oito. Que é igual a? Quarenta. Quatro. Quatro vezes seis. Quatro vezes é igual a vinte e quatro. E cinco vezes seis. Cinco vezes seis. Cinco vezes seis. E dá trinta. Opa. Quatro vezes cinco. Quatro vezes cinco. Quatro vezes cinco é igual a vinte. E cinco vezes cinco, vinte e cinco. Que é igual a vinte e cinco. Isso aí. Duas vezes oito, dezesseis. Três vezes oito, vinte e quatro. Quatro, duas vezes seis, doze. Três vezes seis, dezoito. Duas vezes cinco, dez. Três, 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 vinte e cinco. Quatro vezes oito, trinta e dois. Cinco vezes oito, vinte e cinco. Ou tinha essas respostas que tem que ser a mesma ou tem que ser opcional? Não, a opção que tem aqui é a representação aqui de acordo com a tarefa que tá pedindo aqui. Só pode ser essas? É. Eu escrevi quase... Olha bem. Eu escrevi outras, eu vou ter que começar tudo de novo. E outras que você escreveu, Murilo? Bom, eu acho que teve algumas séries. Bom, no de dois reais, só que dá no livro, eu botei um e oito. Uma vez o oito, dá oito. Duas vezes o quatro, dá oito também. O dois vezes o três, dá seis. Um vezes o seis, dá seis. Olha só, Murilo. É porque aqui em cima, a quantidade de produtos vendidos, aí tá aparecendo o número. Murilo, veja só, olhe bem a tarefa. Aqui eu tenho os preços dos objetos. E aqui tá pedindo aqui, ó. Complete os quadros com a multiplicação que indica o preço total de cada, de acordo com a quantidade vendida de cada produto. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que olhar o preço aqui, tá? E aí vai ter que multiplicar aqui, ó. Tá pedindo por dois. Um minutinho. E aí depois vai pedir por três. Isso. Olha bem, aqui eu tenho o produto. Então, esse produto aqui, um caderno, ele custa oito reais. Só que aqui, ele tá pedindo aqui, ó. Dois cadernos. Então, dois cadernos vão custar quanto? Quanto que eu vou pagar por dois cadernos? Então, eu te acordo com o que tá pedindo aqui, Murilo, ó. Dois cadernos. E aí eu vou anotar. Ô, tia, você pode deixar por um tempo? Porque eu vou... Olha só. Eu vou deixar aqui um minutinho aqui. Mas se por acaso é a aula... Ah, exatamente. Já estamos exatamente no horário. Aí é nossa. Aí, Murilo. Então, olha só. Você vai corrigir a tarefa ali, tá? Vai refazer a tua tarefa. E na próxima aula eu posso voltar nessa tarefa aqui com vocês. Certo? Então, tá bom. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Um minutinho, Murilo. Peraí. Tá bom, tá bom. Gente, ainda não é hora, tia, eu explicar uma coisa. Um minutinho. Murilo, refaça a sua tarefa, tá? Se ficar em dúvida, na próxima aula eu volto à atividade com você. Tá bom. Então, ó, um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.